E aí, galerinha! Vamos para esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acredita que pode acontecer no dia de amanhã para a gente operar, a gente já se programar. Então, já de antemão, eu já gosto de fazer esse vídeo bem antes, que é para você analisar com calma, pegar o teu trade system, independente de qual operacional você usa, você ter uma visão macro do que pode acontecer, é muito mais fácil de você se programar para fazer o seu plano de trade, qual estratégia que você vai utilizar, para que você saia no gain todo dia. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Bom, aqui quem vos fala é o Wandalei Bonifácio, seja bem-vindo ao meu canal, o nosso canal, porque sempre que você tiver alguma dúvida sobre algum conteúdo, ou alguma sugestão de conteúdo, algo que seja uma deficiência aí para você, você pode clicar aqui abaixo, descrever, que eu vou ler todos os comentários, e certamente o seu pedido, sendo algo que seja de comum acordo para as pessoas, eu vou gravar para ajudar não somente você, mas todo mundo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Começando pelo dólar aqui, olha só que maravilha aqui. Eu já coloquei duas regiões aqui importantes, tá? Então, obviamente, quando o preço chegar nessa região, tem que se tomar cuidado, porque dependendo do gatilho que ele fizer aqui, ele pode reverter e voltar, tá? A mesma coisa essa região aqui. Essas duas regiões aqui, eu gosto sempre de chamar de região, eu vou colocar aqui, olha, região do violino. Então vamos colocar aqui, olha, vou colocar um tamanho legal aqui, olha, para você conseguir enxergar. Gostei do fundo branquinho ali, eu vou deixar o textinho branco aqui, com fundo vermelho também aqui, olha. Aí fica mais fácil de enxergar ali. Ficou bom assim, apesar que ficou bom assim, deixa assim. Então a região do violino para procurar operações de venda, região do violino para procurar operações de compra. Então se o preço chega aqui nessa região de baixo, toma cuidado, porque você tendo um gatilho de compra aqui, esse preço pode retornar, tá? Deixei três pontos importantes ao longo do dia, que vocês vão perceber que no dia de amanhã, o preço ele vai ter uma grande possibilidade de ficar trabalhando dentro dessa região aqui, tá? Se caso ele não abrir com gap de alta, já rompendo aqui a região do 49, 47, tá? Mas se ele abrir aqui, por exemplo, sem gap, existe uma grande probabilidade de amanhã ele abrir sem gap, ele já abrir na continuidade, quando ele chegar nessa região do 49, 47, ele pode segurar para dar mais um tiro e vir buscar essa região aqui em cima, tá? Vamos falar um pouquinho de FIBO aqui, para vocês terem uma ideia aqui de projeção, tá? Se a gente pegar aqui, ó, no movimento macro, tá? Eu estou usando aqui para, antes que vocês me perguntem, no 4R aqui no dólar, tá? Então se eu pegar uma FIBO de todo o movimento aqui, ó, né? Que originou esse movimento de alta aqui, olha só o que está acontecendo aqui, ó. O preço ele está trabalhando, ó, tá vendo? Acima da região do 24%. A gente sabe que historicamente o preço trabalhar entre o 38 e o 24% é uma forte chance do preço continuar a sua tendência, tá? Então ele veio aqui, ó, segurou no 38%, ou seja, ele não veio fazer, cumprir o movimento, né? Qual é o movimento correto de se cumprir? Normalmente o 50%, tá? Como ele não cumpriu o 50%, ele segurou no 24%, não chegou nem mesmo próximo aqui do 38%, né? Que seria no 4,905%. Então existe uma grande possibilidade do preço continuar em tendência de alta, tá? Então ele veio, teve aqui uma refrescada, né? Um fôlego financeiro para continuar a pernada de alta aqui, tá? Aí, sabendo-se que ele tem essa possibilidade de continuar a pernada de alta, a gente pode fazer o uso de uma outra ferramenta, que é a projeção de FIBO. Então eu vou fazer uma projeção aqui, ó, só para você ter uma noção das possibilidades de alvo em caso do preço subir amanhã, tá? Então, ó, quais as possibilidades para amanhã, tá? Então se porventura o preço abrir acima dessa região aqui, ó, de LAS, que é o 4937, ou seja, ele abrindo já nessa tendência de alta aqui, eu vou colocar aqui as três possibilidades que você pode vir buscar de movimento, tá? Então a primeira possibilidade é essa região aqui, a segunda possibilidade é o 61, tá? E a terceira possibilidade, se caso ele realmente engatar uma hiper tendência de alta, aí ele pode vir buscar lá o 4981, tá? Então são essas as expectativas para o dia de amanhã. A gente está falando aí de aproximadamente, ó, 40 pontos que ele pode vir a subir aí do fechamento de hoje para o dia de amanhã, tá? Então pode anotar aí, tá? É, região aqui, ó, primeiro alvo de alta seria o 4949, segundo alvo 4956 e o terceiro alvo 4980, tá? Na verdade, 4981. Então são essas possibilidades para o dólar no dia de amanhã. Show? Agora vamos dar uma olhadinha aqui no índice, tá? Então o que nós temos para o índice aqui amanhã, tá? Então, novamente, vamos colocar aqui aquela região aqui que é extremamente importante para a gente, né? A região do violino, tá? Vou deixar aqui o tamanho, foi do tamanho 16, né? Que eu coloquei isso mesmo, tamanho 16. Então a região do violino, então a região importantíssima para a gente buscar a oportunidade de venda e importantíssima para buscarmos a oportunidade de compra, tá? Nas regiões intermediárias, o preço aqui, ele está trabalhando aqui dentro de uma região aqui extremamente interessante, porque ele já segurou aqui nessa região aqui do 134, 384, tá? Então qual a probabilidade para amanhã aqui, né? Principalmente se o preço abrir com um gap de alta, como é o abrigo no fechamento, mas segurar nessa região do 134, 387, ele pode vir a cair, tá? Então partindo desse princípio, vamos fazer uma projeção aqui, né? Nós podemos trabalhar com a projeção aqui, ó. Ó, se a gente analisar aqui, ó. Vamos fazer primeiro aqui, só para vocês entenderem. O preço está trabalhando, ó, vamos pegar aqui, ó, desse fundo, ó, até o fechamento aqui, né? Tá vendo que teve um fechamento de um gap aqui, ó, tem um gap para ser fechado aqui. Você está vendo que o preço hoje, ó, as duas vezes que ele segurou na máxima foi na região do 61, ó, 62% aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que há uma possibilidade de reversão. Então, o preço quando segura na região do 61, ele normalmente, ele tem uma grande possibilidade de fazer reversão do movimento, tá? Então o que a gente pode esperar aqui numa reversão de movimento? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Ó, se a gente analisar aqui, ó, o preço ele tem, ele desceu, né, ó, segurou no 38, né? Tá vendo aqui, ó, 38, 134, 157, e ele pode continuar esse movimento. Porém, aqui é a região do violino, e vai ser a terceira vez, se ele subir aqui, que ele vai segurar no 61. Então provavelmente, se porventura ele abrir com gap de alta e continuar subindo, se ele subir aí aproximadamente aí uns 400, 500 pontos, ele pode segurar aqui e voltar e ter um movimento de queda. Então o que a gente pode fazer em termos de projeção aqui, ó? Como aqui, ó, o preço, ele fez um movimento aqui, ó, tá vendo? De 1.500 pontos, ele fez a correção aqui, ó, tá vendo aqui? Ele desceu aqui, ó, 1.000 pontos, ó, fez a correção, aí ele desceu aqui, tá vendo, ó, quantos pontos aqui, ó? 1.400 pontos, ele fez a correção aqui. Então nós temos esse movimento aqui pra ser corrigido, né? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e vou fazer uma projeção, já que ele deixou um gap aqui atrás, eu vou fazer uma projeção dessa região até esse fundo aqui e aqui no topo que nós tivemos aqui. Com base nessas projeções aqui, é obviamente que nós temos aqui o 100%, é uma distância extremamente volumosa aqui, né? Se a gente pegar do fechamento até lá, nós temos 1.800 pontos, tá? Que é uma grande probabilidade pro dia de amanhã. Então o que que a gente pode anotar aqui, ó? Nós podemos anotar aqui esse preço primeiro, como o primeiro alvo aqui, ó, que ele pode vir buscar aqui, ó, é um alvo que não está tão longe, né? Até se ele abrir um gap de alta, de repente, e tudo mais, ele pode descer aí seus 600, 700 pontos, né? Fazer o seu primeiro alvo de baixo aqui. O segundo alvo, ele vai estar aqui na região do 61, e o terceiro alvo, ele pode buscar, é aqui na região do 100%, tá? Então anota aí pra você já ficar esperto aí, tá? Principalmente, ó, quando ele descer e romper essa região, ele vai estar quebrando essas duas LTAs. Então qual é a probabilidade de o preço vir buscar? Em primeiro lugar, aí anota aí, ó, 133,941, ou seja, ele pode dar uma segurada forte aqui nessa região aqui, que é o bola, né? Ele rompendo bola aqui, ele busca o primeiro alvo. Então ele rompe, volta, pode fazer um pullback, depois ele pode descer pra buscar aqui o 133,6, assim, fazer pullback e aí escadinha, né? Aqueles vários pullbacks, o índice, ele desce subindo, né? Enfim, né? O índice, ele cai subindo e ele desce, ele desce subindo e ele sobe caindo, né? Todo dia é da mesma forma. E o último alvo aí, anote aí, 132,747. Então são essas possibilidades, anota, replica essas regiões, replica esse desenho no seu gráfico e siga o operacional. Eu tenho certeza que você vai ter resultado. Beleza? Gostou do conteúdo? Gostou? Gostou mesmo? Cara, só sei se você vai gostar desse conteúdo, se você deixar um comentário aqui. Cara, faz uma crítica, faz um comentário positivo, um comentário negativo. Cara, tudo pra mim é válido, cara. Coloca aí, ah, tá muito... Eu queria que você falasse mais disso, falasse mais daquilo. Diga aí também as dicas que você quer aí, que eu vou ter o maior carinho de analisar cada uma delas e fazer aí pra te ajudar. Beleza? Tamo junto? Deus é bom o tempo todo. Cara, começa pequeno no mercado financeiro pensando grande. Porque você não precisa de muito pra ser lucrativo. Forte abraço. Ó, não esquece, cara. Deus é bom o tempo todo. Te vejo amanhã.